Fala corretor de imóveis, Franklin Deluso falando pra você E você tá observando que eu tô postando alguns vídeos, alguns posts sobre a semana do marketing digital para o mercado imobiliário E a gente já tá aí pra dia 27 de agosto começar essa semana Onde eu vou compartilhar com você muito conteúdo sobre marketing digital aplicado para o mercado imobiliário E eu te vejo lá, é só você clicar no link abaixo, se cadastrar, você vai baixar a sua apostila preparatória Você já pode ir dando uma olhada, dando uma lida, pra no dia da aula você tá bem preparado pra acompanhar todo o material Um abraço e até dia 27 de agosto, até mais